Olá, pioneiros! Hoje eu vou mostrar para vocês o piano que nós estamos fazendo, é o Caldó. Nós tocamos já o encordoamento dele, estamos fazendo a mecânica de teclado. Então eu quero mostrar para vocês como esse piano está funcionando. Nós tocamos todo o encordoamento, pintamos a chapa, fizemos algumas coisas, bora ver? Então, pioneiros, nesse vídeo eu vou falar sobre esse piano que acabamos de fazer o encordoamento, nós pintamos a chapa, é um Jacobidol, de Nova York. Você pode ver só aqui que nós trocamos as cravelhas, toda a parte de encordoamento foi trocado novo. Tem até umas sujeirinhas ali que a gente tem que tirar alguns detalhes, você vê só. A parte de corda foi tudo nova, tudo nova, olha como é que fica bonito, o som dele fica... Interessante ele vibrando assim, dá para a gente poder reconhecer bastante isso. Ele tem uma qualidade sonora boa. Aí é isso, só para vocês poderem ver como é que ficou esse piano. Nós escovamos todas essas partes que estavam enferrujadas, as cravelhas novas, fica outra coisa. Esse piano aqui, ele tinha um problema no tampo harmônico, você pode ver só que ele tem até uma resina, nós colocamos resina ali. O cliente não quis trocar o tampo harmônico, realmente é bastante caro esse serviço, mas ficou com uma boa qualidade o piano, viu? Ele está tocando bem, ele só não pode ficar o vão, o vão aberto não pode ficar. Então, nós colocamos resina, está vendo? Aqui também colocamos resina, né? Então, a gente não pode usar, vamos por, uma massa plástica, esse tipo de coisa, porque ele fica vibrando. Nesse caso, nós usamos resina porque ele penetra bastante, né? Ele fica bonito, tá? Para você poder entender como é que funciona todo. Mas é isso, né? Aqui ele toca, né? Está vendo? E aqui ele não toca, porque tem esse feltrinho aqui, ele está prensado, então ele não toca, ele acaba não deixando vibrar. Por isso que tem essa casimira aqui, para poder não deixar ele vibrar, tá? Se isso aqui vibrar, tem alguns pianos que não tem isso aqui. Se isso aqui vibrar, aí ele dá um som indesejado, né? Como se fosse um outro som, né? Não é um falso batimento, na realidade é um outro som que ele vai ter aqui, tá bom? Só para você entender, ó. Né? Então é isso, mas olha, a gente pintou, nós pintamos a chapa, olha como é que ficou bonito, né? Ficou legal mesmo, ficou bom, né? Só para você poder ver. Logicamente, depois a gente vai montar a mecânica de teclado, vamos deixar ele funcionando. E vamos deixar ele funcionando, tocando, todo impecável, né? E vai ter esse próximo vídeo, né? Vamos montar a parte de baixo, a pedaleira, né? Tudo mais, né? Para deixar ele em ordem, né? Mas só para vocês poderem entender como é que... Ó, esse aqui está mais alto, ó, esse aqui está mais baixo, né? Dá para perceber, né? Tá bom? Então, esse aqui é a numeração dele, nós até aplicamos uma resina para ficar bonito aqui, né? Fica bem interessante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, 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 tchau.